Chega! Um abraço! Olha os brinquedos da criançada! Você quer participar da sua medida? Sim! Então coloca a mão aí! Autorizado! Onde é o seu banheiro, querido? Agora eu vou pra cozinha! Tudo pra lá? Quero no quarto! Quero ver o que tem no quarto! Quero conhecer aqui esse espaço! Aqui é o quintal que a gente quase nunca vem! Pelo que eu pude ver da sua casa lá dentro, é uma casa muito nova, uma casa muito bonita, muito bem cuidada, cheirosa, limpinha, só tem coisa boa pra falar da sua casa! Que bom! E você tem um espaço também aqui que não é feio, não é sujo, não é nada, ele tá um pouquinho largado talvez por falta de uso. Alguma coisa te incomoda aqui ou alguma coisa te agrada muito? Não, não tenho nenhuma restrição! Aquela frase ali, quando eu olhar pro lado, eu quero estar acertado só do que me interessa! É! Pensando nos amigos, né? Pô, aqui, esse quintal aqui, a gente pode receber a galera e a gente adora receber amigos, fazer reuniões, enfim... Beleza, então, amiga 1! Vou começar a trabalhar aqui! Vai lá que os meninos tem muito pra te ajudar! Tá, fica à vontade aí! Fica com Deus! Valeu! Tchau! Oi, essa cama gostosa! Camisa! Uma, duas, três! Só! Não tem mais nada! Acabaram! Duas calças! Gente, ele tem duas calças! Nossa, o guarda-roupa é bom! Tem mais cabelho do que calça, filha! Não tem mais nada! Muito cabelho! Bermuda! 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 Olha o tamanho dessa bermuda! T-Shirt! 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 Que que é isso? Que que é isso? Pelo amor de Deus! Eu já ensinei no programa que não é pra deixar amarrado o cadarço que atrasa a vida? Ó, e nunca deixa o cadarço amarrado que atrasa a vida! Você não já ouvi isso já? Ó, vamos jogar lá pra fora! Vamos jogar... Ai, que calor! Vamos falar nisso! Agora ficou mais arejado! Você usa só bermuda! Eu tô até sem! Você vai sair com sua esposa ou você vai de bermuda? Não, eu ponho uma calça! Ah! Uma daquelas duas que a gente viu? Acabaram! Duas calças! É! Sei! Aí você, dependendo do dia, você coloca uma e depois coloca a outra? É, eu coloco uma bermuda e depois eu coloco outra calça! Gente, que simpático! Que nega esse moço, né? Agora é regatinho esse moço! Adel, gente! Agora olha aqui! Ah, até que ele tá bem! Tá que tá bem! Ah, vamos ver isso! Isso é de tocar sempre! E você marca essa regatinha aonde, por exemplo? Não sei! No lugar de pegar! O que que tem naquela casa, Liel? Não tem nada! Você tá competindo com seus filhos no videogame? Ah, tem na... tem CD da minha banda, assim... Ah, fala um pouco da sua banda aí, ó! Minha banda chamava Trupe! Trupe? É, ela acabou! E qual era o ritmo? Era música brasileira! Canta aí um pouquinho pra gente ouvir! Amor, não me deixe ir embora! Não, não! Amor, só me peça um segundo! Vamos ver mais o que tem aqui! Mais coisa! Mais bermuda! Mais bermuda! Isso é praia! Bermuda! Eu não aguento mais bermuda! Negócio de boxe que eu fazia! Vai, me ensina! Eu quero saber de boxe, tá? Jab, direto! Jab é de comer ou de beber? De bater! Uá! Assim, assim? Assim só? Você leva jeito! E as pernas, meu amor? Você leva jeito! As pernas! O dançar das pernas! Esquiva, assim, ó! Isso! Isso! Ah, mulher! Exatamente, ó! Tchau! Tchau, tchau!